Música Aí ela, moçada, a Neide Fala Neide agora Fala seus apelidos, Neide Fala assim, Neide, Nilde, Lourdes e Bilu Música Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A É isso aí, moçada Pode ver, moçada, já estamos com 13 mil inscritos Vou falar o português correto E crescendo, moçada, e crescendo E pode perceber, moçada, é o canal preferido de muita gente Aqui no BDA, moçada, é top, que é familiar As crianças assistem Os pais assistem e as rádio patroas assistem, moçada O tio tá todo mundo, o pessoal tá sentando na frente da TV Nós agora faz TV Smart, certo? E todo mundo, vamos assistir o BDA, vamos assistir o BDA Ligou pra mim aqui um inscrito nosso lá de Santos, né Eugênio Ligou inscrito lá de Santos, ele tem um Jeep Club lá E ele falou pra mim, não cara, eu vou levar pra fazer revisão aí E eu queria falar pro Netão aqui, entendeu? Ele foi um milionário E ele falou assim, fala pro Netão que o pessoal aqui é tudo fã dele Olha, moçada A gente fica até sem jeito, né? Ele nunca imaginou algo assim, moçada Né? A gente sempre imaginou ali, tal de coisa Olha, pessoal Fazendo essas Como é que eu digo pra vocês? Essa grandeza do BDA Muito obrigado aos inscritos E primeiramente, glória a Deus por isso Beleza, moçada? E como vocês estão vendo meu boné Hilux Expedition Para a alegria Dos rirduqueiros E tristeza dos mitos lixeiros Toyota Hilux Revisão na parte de injeção, moçada Parte de injeção, ignição E todos os são da Hilux Milionário, você vai abaixar agora aqui? Tá O tanque, ó, moçada Bom, primeira coisa, moçada Primeira coisa em qualquer revisão de injeção Tanque Tanque tem que ser tirado, ó Milionário já soltou o gargalo Tá vendo aí o gargalo solto E já tirou o tanque, o óleo de dentro Ó o galão aí E vai ser feito parte de bomba e bico, moçada Milionário já até desmontou aqui, ó Os rejeitores de bico Mas eu falei pra ele Segura aí pra mim ver um negócio Eu quero mostrar pra vocês, moçada Como que o Zeba não tem limite, moçada O Zeba me impressiona Vocês viram aquele vídeo dos dois Do Corolla que trocou o motor? Vocês viram? Esse vídeo aqui, ó Pois então Dois Zebas não se transformaram no mecânico bom Não, não, eles se transformaram no mecânico ainda pior A grandeza da Zebice foi Foi alçada a níveis estratosféricos A Zebice cresceu em progressão geométrica, moçada Impressionante E o que nós temos aqui? Mais uma Zebice Top daquelas Zebice Que ele abre o alçapão do fundo do poço E vai pra dentro Mais um pouco Deixa eu ver aqui, moçada Deixa eu tentar o foco aqui Pera lá Muito bem, moçada do BLA Foco ajustado, certo? Então a gente vai fazer o que? Vou mostrar pra vocês agora O Zebice monstro Ó, esse aqui, ó É o milionário que fez essa marca aqui, tá vendo? Por que que tá marcado assim, Netão? Pra gente ver qual o lado que a correia tava andando Rodando, certo? Vai montar nessa minha posição aqui Por que, Netão, vai trocar a correia? Bom, porque o dono da caminhonete Falou que a correia era nova Beleza Já que é nova e ele marcou Só que com essas Zebice agora aqui Eu vou chamar ele aqui pra mostrar pra ele Dá uma olhada, moçada O tensor da correia Primeira coisa Marca Xing Ling Fu Daquelas bem China Olha aí Soltou toda a graxa do tensor pra fora Tá vendo? O Zeb é assim, moçada Ele usa Ele usa Essas marcas Uma meia polpa aí Olha aí Olha a graxa toda pra fora Do tensor Realmente é novo Você vê que é novo Sabe onde tá Zebice, moçada? Você lembra que eu já expliquei Como é que funciona o pistão acionador Da Railux? Pois bem Perceba que ele não está mais aqui, ó Ele já foi removido, ó Ó Ó, o parafuso de cima E ali o de baixo Tá vendo? Ó Não tem mais o pistão acionador Tá aqui na mão do Eugênio, ó Ó o pistão acionador aqui A gente nem como é que testa isso, né? Ó, você coloca na parede assim, ó Encosta a mão Ó o peso, ó Ó lá, ó O Zeba não trocou O pistão acionador Só que também, moçada Esse pistão folgado Esse pistão folgado assim Do jeito que ele montou aqui Não precisa Por que, né, então? Quando você tira o pistão O correto seria Esse tensionador Afrouxar, certo? Mas não, moçada, ó Tá travado, ó Não vai Olha a correia Chega, tá parecendo uma corda de violão Ó E não tem o tensionador Que trabalha aqui, moçada Aquele pistãozinho hidráulico ali Ele tem que aliviar a carga Aliviar a carga E pressionar quando precisa Aliviar a carga do pistão E aumenta quando precisa Como ele, como tá folgado Não vai fazer isso E mais Tá travado o tensor Sabe o que que tá travado aqui? Eu sou capaz de apostar O nome do Eugênio Né, Milionário? É Que aqui atrás, moçada Vai uma arruelinha Certo? E o Zeba montou 100 Vou tirar daqui a pouco E eu vou mostrar pra vocês Isso aí E o Milionário tá mostrando aqui Mais uma, Milionário? É Ele trocou o reservatório Pode ver que o reservatório é novo Essa marca é boa, tá, moçada? Só que Vai uma bucha aqui, ó Que vai encaixado na capa do Do radiador E ele deve ter deixado no velho E não colocou, ó Aí o O reservatório fica balançando Não é perigoso estourar aqui o pé dele Aí, moçada Tá vendo? O Zeba não tem conhecimento, moçada Das coisas Vocês entenderam aí? Vem aqui, ó Vai um Uma bucha, certo? Um encaixe aqui Só que o Zeba tirou o velho Não trocou Deixou sem Como ele não tem conhecimento Ele faz essa presepada aí, ó Olha o tamanho do buraco da bala Aqui, moçada Olha aqui Olha lá Olha aí Olha aí Sem a bucha Ele fica balançando É perigoso estourar o reservatório Não, aqui quebra a capa do radiador Quebra tudo aí Quebra tudo Moçada Mão de obra se compara Fala pra mim Mão de obra se compara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, eu sempre falo Agora Tô repetindo sempre Os fins não justificam os mesmos Meios, moçada Não justificam os mesmos Vê-se nisso Os fins não justificam os mesmos Beleza? Vou pedir pro milionário Tirar fora o tensor Aqui pra gente ver Só um momento Meios, moçada A CIDADE NO BRASIL Moçada do BDA, vocês viram aí a Zeba X? Muito bem moçada, ó, bem aqui vai uma arruela, certo? Uma arruela específica, tá? Não é qualquer arruela, primeiro que ela tem um material bem mais duro que o arruela normal, vem da medida certinho, daqui a pouco eu mostro pra vocês, certo? Muito bem. O Zeba montou sem ela, trava lá na parede, lá na parede frontal do motor ali, vai travar, não tem como travou. Então, junte-se a isso, moçada, esse retentor, esse, 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 esse tensionador dessa marca aí, ó, que eu não uso, tá certo? Eu não uso, então não me pergunta, ah, né, tá, não sei o que, eu não uso, tá, a prova tá aqui, ó, eu quero que o pessoal da fábrica que você vê esse vídeo, resolve isso aqui, ó, a graxa do retentor, segundo o cliente, falei com ele agora, não andou, não tem 15 mil trocados a correia. E realmente parece nova, moçada, tá tudo nova, olha lá, vazou toda a graxa, toda não, melhor, deixa eu me expressar melhor, né, falar a realidade dos fatos, tá com vazamento a graxa do rolamento, tá vendo aí? Aí, o pessoal pode falar assim, não, foi mal aplicado esse Zeba aí, que já errou, montou errado, tá, moçada, mas aconteceu comigo isso aqui, isso aqui aconteceu comigo, não que eu seja melhor que ninguém, mas o fato é, que aconteceu comigo, aconteceu comigo isso aqui, entendeu? Então, beleza, outra coisa, moçada, correia, eu não monto essa marca também, tá, nada contra, só vou falar pra vocês que eu também não monto, você não me perguntar, eu não monto, certo? Tá, agora, moçada, qual que é a função aqui da Ruela, certo? Aquela que eu falei, ela criou um apoio aqui, você sabe, carrinho de mecânico, moçada, é igual a bolsa do xamã, lembra da Liga da Justiça? Não tem a bolsa do xamã? Era xamã aquele indião? Aquele indião da Liga da Justiça? Era xamã ou apache? Acho que era apache, né, enfim, vou botar uma foto dele, ele não tinha uma bolsa que tinha tudo lá dentro? Não, é o índio da tropa alfa, é o índio da tropa alfa, que é xamã, era a tropa alfa da Marvel, isso, ele não tinha uma bolsa que tirava tudo lá dentro, mas ele não podia olhar dentro da bolsa, Ele só tinha que enfiar a mão e tirar as coisas, beleza, uma bolsinha pequenininha assim, ó, mesma coisa carrinho de mecânico, moçada, nesse carrinho aqui, ó, se você vasculhar qualquer carrinho de mecânico, tem tudo que você precisa pra arrumar um carro, tudo! E o milionário, esse milionário, olha o caminhar dele, moçada! Eu não troco por nada nesse mundo! Aí moçada, olha a ruela que daqui tem, você tá vendo aquela diferente? Ó, a espessura é diferente, e ela é do material diferente, ó, até na cor é diferente, muito bem! Ela vai aqui nesse lugar, nessa posição, e aqui, com essa ruela, ela proporciona o movimento que o tessor tem que fazer, de subir e descer, milionário precisa de sua mão, aqui, vem aqui um pouquinho, simula aqui, o pistão que ele tá no clima, né, ó, moçada, tá vendo, aqui, o pistão sonador vai aqui, Olha aí, moçada, olha aí, ele mesmo fazer barulho! O pistão sonador vem aqui, você ficou lá em cima do carro, lá moçada, eu vou mostrar pra vocês, ó, o pistão fica aqui, com aquele sistema hidráulico, toda vez que o tessor precisa de pressão, ele vai e volta, vai e volta, claro, movimentos milímetros, né, moçada, esse movimento todo aqui, é porque a gente tá aqui, ó, bem que assim, certo? Trabalhando aqui, ó, só que, se você não tem essa ruela aqui, tia, ela é milionário? O pistão sonador fica travado, e nesse caso tava fraco, não ia nem pra frente, nem pra trás, aí a correia ficou dura, forçou a correia, e o fabricante pode falar que foi isso que proporcionou vazamento, mas já expliquei o que aconteceu comigo aqui na oficina, beleza, moçada? Então, mais uma vez, o Zeba está deixando saudade, ou melhor, saudade, não, ninguém tem saudade do Zeba, né, o Zeba está deixando suas digitais suínas nas caminhonetes das pessoas, nos carros dos outros, moçada? E agora, né, então, agora, eu já vou passar pro cliente, pra montar esse carro, trocar essa correia, trocar esse tensor, e a ruela, eu vou dar de brinde pra ele, não, que ruela, eu vou dar de brinde, que conversa é essa, que conversa é essa? E esse artefato cilíndrico circular, para comprimir e proporcionar flexibilidade ao tensor, lhe será entregue como uma oferta comercial, beleza? Então é isso aí, moçada, e tá aqui os bicos, moçada, ó, os bicos foram removidos, levar pra, levar pro bombista, muito bem, só que, moçada, tá vendo esse óleo muito preto assim? Acontece, troca o óleo com 5 mil quilômetros, pode trocar, troca, vai ser melhor pra você, beleza? Esse carro também estava parado há muito tempo, mas, enfim, vale a dica aí, beleza, moçada? Agora vamos tirar a bomba injetora, que está bem ali, ó. Eita, moçada, dá uma olhada ao óleo, ó o que está saindo aqui, moçada, olha o que está saindo aí, ó, olha, ó a borra, olha a borra, está saindo o tanque, moçada, aqui na mangueira tem essa borra, moçada, aqui na mangueira, olha aí. Falando nisso, moçada, deixa eu ver se está aqui ainda, já ficou fora, né, Eugênio? Mas daqui a pouco a gente vai ver o tanque, moçada, vocês vão ver. O filtro, a gente pegou e tirou o filtro fora, né? Quando a gente trocou o filtro que a gente descobriu que estava toda essa bagunça aí, olha aí, uma troca de filtro, é aquilo que eu sempre digo para vocês, as vantagens de se trocar óleo em uma oficina com uma águia autonectada 4x4, a gente tira o filtro de combustível e já percebe que tem algo errado. A partir dali, já descobrimos as ebaixinhas ali na correia dentada, viu moçada? Quando o milionário vai tirar o tanque fora, eu vou botar uma amostra no vazio ali para mostrar para vocês como é que estava esse óleo. Então, moçada, aqui, bomba, bico, descarbonização, limpeza do tanque e agora trocar essa correia dentada, infelizmente. E parece que o radiador também não está legal, tem mais essa. Mas é isso aí, moçada do BDA, picada no like. Vídeo de Hilux, é vídeo de Hilux. Até dia, mano! Moçada do BDA, olha moçada, Tromber, é isso aí. Fazendo cubo, certo? Fazendo cubo, fazendo bar de direção. Aí, moçada, o amortecedor dianteiro dele, vai entrar aqui, ó. Está vendo esse suporte aqui? Ele tem que dar uma esmerilhada aqui nos amortecedores na borda aqui. Vamos lá na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Aqui ele, moçada. Muso ou barulhento. Aí, moçada. Está esmerilhando aqui, ó. Está vendo, ó. Para entrar no suporte, tem que fazer isso aí. Por que, Netão? Porque o troll, moçada, é um carro com peças de vários outros carros, entendeu? Na época, o troll era, entre aspas, um projeto artesanal. Quase feito em casa. De carro. Por isso que ele tem motorela WM, câmbio não sei do que, e chassi, e não sei o que. Então, o cliente trouxe essa amortecedora aí, só que não entra lá. Tem que esmerilhar para entrar. E está na mão dele, né, moçada. A perícia em pessoa. O verdadeiro, o único, o insuperável muso barulhento do BDA. Então é isso, moçada. Vocês viram aí? Vai estar lá o amortecedor, a gente precisa. Aí embaixo, vai tranquilo, ó. Embaixo, ele só encaixa aqui, beleza. Mas em cima tem esse suporte aqui sob medida, tem que fazer. Ela está mexendo em cubo, barra de direção foi tirada. Está dando um talento na direção dianteira. Obviamente, moçada, um troller desse aqui é carro de trilha, né. Não se engana, não vai pensar que a diferença é que é para trilha mesmo. E o nosso cliente que é trilheiro daquilo. Garra na orelha da lama e sai rasgando. Beleza? Olha aí, moçada. A categoria em pessoa. Pendou a pinça aqui, ó. Os aramezinhos estão todos ocupados. E amarrou essa pinça aqui, ó. Essa pinça não, essa aramezinha. Tá bom. A função está comprida, moçada, beleza. Deu certo aqui, é um arame, não vai escapar. Tranquilo, moçada, do BDA. Então é isso aí. Vamos agora acabar de revisar esse troller, moçada. BDA duplo, troller e Hilux. A legítima 4x4 japonesa e o legítimo 4x4 brasileiro. Olha lá. É a bandeira do Brasil ao fundo, moçada. Bicada desse like, moçada. Olha essa fotografia, moçada. Hilux. Troller e a bandeira do Brasil. Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Backstage Eagle of 4x4. Sign up. Metro Grosso. Moçada do BDA. Moçada do BDA. Aqui, ó. S10. Um vídeo rápido de S10 aqui. Rapidão. Vai complementar esse vídeo duplo de Hilux de troller aí, ó. Flash Neg agarrou na orelha, moçada. Tá vendo essa conexão aí? Bem no meio? Aqui, ó. Essa conexão aí, ó. Só tem uma conexão, né? Então, essa aí, ó. Pois é. Sabe o que foi feita essa conexão, moçada? Porque essa mangueira não tem nem na Chevrolet. Aí, só outra. Aí usamos nossa técnica Magaia. E fizemos uma conexão show de bola, moçada. Ó lá. Se eu não contasse, você não vai saber que é uma conexão feita aqui na Águia. Você vai falar que era original isso aí. Fala a verdade, não vai falar que era original? Essa conexão aqui, ó. Essa, ó. Top, né? Serviço do Flash Neg, moçada. Aí, o S10. Furou a mangueira. Mas aqui nós garra na orelha e desafiou a que nos move. É isso aí. Moçada do BDA. Eu ia fazer um vídeo duplo com o Troller, mas não deu. Eu cheguei aqui agora, ó, sabe? Tava... Aí, minhas costas! Quando é que alguém canta na minha tinta é pouco, você não dá um dono nas costas. Arranco a tira de couro nas minhas costas, mas não canta na minha tinta é pouco. Aí, moçada, tá pronto o nosso jipão. Então, tchau, jipão, vai com Deus. Eu tava fazendo uns serviços no cartório, moçada, na documentação. Mas, enfim, agora, olha aí, moçada! O Dibas Godó agora cega saltitou na cadeira. Tomou um susto, moçada! Quando eu fiz assim que ele viu esse perfil, viu essa cabine, cinturinha de ovo aqui, ó. Tá vendo que parece um ovinho aqui nesse cantinho? Então, ó. Não parece um ovinho aqui, ó. Ó! A metade de um ovo, ou então. Quando ele viu esse... Esse ovinho pelas metades aqui, ele já deu um... Brilhou os olhos e ficou incontrolável, moçada! Sem falar no Gustavo Silvino. Gustavo Silvino falou que só uma Triton superou a Hilux. Mentira! E aí, fora, o Juliano Rosa, moçada, tem uma coisa, o Juliano Rosa, ele... Ele... Olha o boneco, eu tô! Eu olhei o boneco, ó. Tá, fofo, deixa assim. Deixa assim, então a galera... Acho que é uma ofensa, né? Muito bem. Moçada! Juliano Rosa já está vindo pro lado... Do lado... Como é que o nome? Era o lado negro da força, né? No filme Guerra nas Estrelas. Então... Então vamos ver o lado negro e o lado claro, né? Então tá, o lado negro da força é a Mitsubishi. O lado claro da força é a Toyota. O Juliano Rosa já tá vindo pro lado claro da força já. É isso aí. E o João DL200, ele já tem até o nickname. João DL200. Como é que eu vou... Eu trazer ele pro lado de cá? Ele já é do... Do Jedi lá, dos Darth Vader da vida. Pera lá, deixa eu trocar o boné e já voltamos aqui. Moçada do PDE e prezados Mitsubishiiros do canal. Aí, ó. Por consideração a vocês, as vossas ilustríssimas pessoas, estou aqui, ó, com o boné da Mitsubishi Motors. Beleza, moçada? Então é isso aí, moçada. É isso aí. Seria um vídeo duplo. Hilux e troller. Como o troller não deu pra fazer, moçada, então vai ser um vídeo... É... Um vídeo dois e meio. É... Uma Hilux, uma Triton e o troller. Falando nisso, moçada, o troller tá lá no alinhamento. Pera aí, vamos lá mostrar o troller, já. Aí, ó. Já tá fazendo alinhamento, ó, moçada. Olha lá. O amaril do alinhador. Aí, moçada. Esse aparelho, moçada, na minha opinião, tirando esses Ultra Mega Power Blast Evolution Performance, esse aqui é o melhor alinhamento, moçada. É a Leise. Não tem erro. Qualquer dia, moçada, nós vamos fazer um vídeo de alinhamento, beleza? Agora tá pronto. Agora só tá faltando pintar uma hipótese aqui em cima. Aí eu falei, não, só com o pau, bichão. Vambora. Vamos... Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então tá aqui, ó. Vocês vão ver certinho, moçada. Sabe como é que ficou? A rampa agora lá, ó. Montado, painel. E pronto. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Aí, moçada. Vambora. Olha, a Dodge Run. Moçada, ontem tinha duas Dodge aqui. Essa preta. Uma aquela Run e uma outra Dodge Run. Vamos lá, Mitsubicheiros do canal. Para a alegria de todos vocês. Olha quem está aqui. Ele mesmo. Meninos. Olha quem vem lá. O muço. Pensamento. Pensamento. Múço. Aqui o Vinicius te derrindo, moçada. Olha quem vai ver. Vai parar de rir porque aqui. Vai parar de rir porque aqui. Vai parar do... Milionário. Está todo mundo aqui no raio de visão aqui, moçada. O milionário. O milionário está agarrado na ori. Aqui, moçada. O pistão acionador que está procurando de manhã. Troquemos. Troquemos, troquemos. Aí, moçada. O BDA está aqui. Cadê a Zeba? Bicho, milionário que você mostrou aqui. Olha. A luz ali. Olha, moçada. O Zeba trocou o retentor e não trocou a luz. Vamos embuchar e olha o desgaste. Vai vazar de novo como vazou. Está vendo? Desgaste aqui, ó. Vixe. Fundo, moçada. Fundo. Vazou de novo, moçada. Não adianta. Então, vou comunicar ao cliente. Deixar o nosso cardanzeiro e você consegue recuperar essa flanja aí, ó. Vai bem aqui dentro, olha lá. Vai bem ali, ó. Está vendo? Olha, você pode ver que é um óleo novo, ó. Só que eu acho que o Zeba também não trocou esse óleo, moçada. Ele emendou o óleo. Ele deixou o óleo velho aí. Está preto, óleo. Aí. Preto o óleo. Você não tem um óleo mais limpo saindo aqui junto com o sujo, está vendo? Tem um escuro e um claro aqui junto. Pois é. Eu acho que o Zeba emendou o óleo. Não tirou o óleo velho de dentro, botou o óleo em cima. E o pior, será que ele cobrou a troca de óleo? Será que ele colocou um litro aí e cobrou três do cliente? Vai saber. Então, moçada, sim. Ó, Zé Bicho aí. Ah, Zeba. Não gosto, não, Zeba. Então, moçada. É isso aí. E está aqui o vídeo da Hilux. O vídeo da Hilux. Está aqui a Hilux que a gente mostrou para vocês. Agora está esperando o bom bibico chegar, beleza? Ó, o tensor, moçada, vai bem aqui, ó. Está vendo? Aí a roela tem que estar aqui para ela poder trabalhar. Sem a roela, ele gruda aí na parede de alumínio e não trabalha. Combinado? Então, é isso aí. Bom demais, moçada. Tamo junto. Moçada do BDA. Moçada, moçada, olha o tanque da Hilux como estava, moçada. Olha aí. Olha lá dentro, está vendo? Olha lá dentro, a borra. Vou ter que jogar um pouco de óleo aqui. Olha lá, ó. Sujeira, borra. Olha lá. Está vendo? Estragou bomba e bico, moçada. Eu vou perguntar para ele, moçada, se ele usou S10 nesse veículo. Porque eu quero saber por que essa borra foi produzida assim. Dá uma olhada aqui, moçada. Olha só. A goma que está aí presa. Aí, ó. Parece que tem uma cola, está vendo? Eu vou perguntar para ele, se usou S10? Se usou. Eu acredito que seja isso. Olha aí, a goma, moçada. Aí, isso aqui tudo passou para a bomba, os bicos. Estragou aqui. O caminhete parou. Beleza? Ou eu vou ver se isso aqui é problema de díxio que fica muito tempo parado. Aquelas bactérias do díxio, sabe? Vira um queijo, está vendo, moçada? Vira um tipo de um requeijão. Pois é. Olha a sujeira na bandeja aí, ó. Olha o que é sujeira essa bandeja. Olha o que é. Impressionante, né? Pois bem, moçada. E isso tudo aí ocasionou... Defeito na bomba e bico, moçada. Infelizmente. Eu só quero saber da onde veio essa goma. Só isso que eu vou tentar investigar. Se é DS-10, se é descontaminado. Deixa eu ver se eu pego uma chave de fenda aqui, moçada. Deixa eu dar uma olhada aqui no carrinho aqui. Do milionário. Ó, chavinho do milionário, tudo organizadinho, moçada. Só a chave de fenda no cabelo, tá só? Viu aí, moçada? Que beleza? Ó, moçada. Vamos ver aqui, aquela... Ó. Olha lá, ó. É um tipo de uma cola, moçada. Um verniz. Um, 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 olha lá. Ó. Minha, olha lá. Olha, moçada. Olha aí. Olha aí, moçada, olha aí. Olha, moçada. Que prasta. É isso aqui. Por isso que eu falo, moçada, motor a diesel, carro a diesel, tem que fazer limpeza do tanque periodicamente, beleza? Olha lá dentro, ó. Até gruda, mas até grudou, ó. Olha isso aí. Então, moçada, é isso aí. Façamos periodicamente, ó. Vou guardar a chave de fenda do milionário, moçada. Mas, ó. Chave de fenda mecânico. Tem que pegar a ferramenta, limpar. Certo? Aí, guardar. Lá onde eu peguei. Pronto. Beleza, moçada? Assim que é o padrão. Moçada, olha isso aqui. Portanto, moçada, como mais essa é evidência. Não, evidência não. Prova, eu digo. Carro a diesel, motor a diesel, faça a limpeza periódica do tanque, beleza? Mas essa coisa horrorosa aqui, ó. Esse chiclete do demônio aí, ó. Chiclete do capeta aqui. Olha o demônio! Eu vou ver se ele usou algum tipo de óleo estranho ou foi o etal do S10 que cria essa borra aí, beleza, moçada? É isso aí. Bicada no light. Bomba de alta pressão da Hilux, moçada. Antigamente, todo o que a radismo, né, moçada, tinha bomba injetora e bicos injetores, não era isso? Pois então, agora nós temos a bomba de alta, que é essa peça aqui, ó. Chegou hoje, depois de uns bons 20 dias, quase 30 dias, chegou a bomba, moçada. Por isso que vocês vão perceber que nesse vídeo, começa com bastante caminhonete, já teve vídeo no canal e termina com ela aqui com outros serviços, moçada. Muito bem. Tá aqui, moçada, a bomba de alta pressão é essa, foi condenada. Essa é a usada, tá descartada, foi condenada, né? Essa foi condenada, o cliente providenciou uma nova, moçada, original, que é essa aqui, ó, Toyota. E aí, vamos colocar aqui. Como vocês viram, o Zeba fez daquelas deles, certo? E vamos colocar a bomba agora aqui, moçada. Instalar a bomba, lavar as peças. Tchan! Fazer um serviço top gun agora aqui, beleza, moçada do BDA? Então, é isso aí. Aí, daqui a pouco, a gente mostra pra vocês o nosso protocolo, lavanda corredentada, descarbonização, enfim, todo o protocolo águia aqui, moçada. Moçada do BDA! Você tá dando essa ralho, você tá vendo como é que ela tá empoeirada? Tem uma história pitoresca com essa ralho, você sabe? Ó, trocou a bomba de alta, tá vendo? Ó, bomba de alta no lugar, corredentada já foi colocada. Você viu o Zeba aqui que o Zeba fez? Então, a gente corrigiu o serviço do Zeba, colocou a ralho que tava faltando, montando aqui os bicos que foram limpos, junto do âmbito de válvula, trocou a junta. Muito bem, tá fazendo esse serviço agora, certo? Aí, moçada, o que aconteceu? Essa aqui é a Manete, ela já tem aqui uns dois meses que tá aqui na oficina. Inclusive, ela... Lembra aquele vídeo da Triton? Aquele vídeo da Triton, moçada? Aquele vídeo do câmbio da Triton, uma Triton que revisou a tração, trocar a caixa de transferência. Lembra esse vídeo aqui? Então, o vídeo da Triton, ia ser um vídeo triplo ou duplo com essa aqui, porque a da Triton chegou, que era só a troca do retentor do diferencial do cardano dianteiro. Beleza! O cardano dianteiro ali, tá beleza, vão trocar, tal e coisa, tá. Quando ele foi ver profundamente, o cardano tava desgastado, ali na louva do cardano, bem na pista do rolamento. Tava desgastado em falso, tava a um lugar bem desgastado que o outro perdeu a circunferência. A bucha da caixa de transferência tava estourada. E aí, o que aconteceu? O que era só a troca de retentor, se transformou numa revisão de câmbio, com troca de caixa de transferência. Portanto, esse vídeo que eu acabei de falar pra vocês, o card pra assistir, aquela Triton recebeu um vídeo exclusivo pra ela. Essa Hilux aqui, moçada, 2.5, começou com aquele serviço duplo ali, aqueles serviços já foram embora, e ela tá aqui ainda. As festas chegaram esses dias agora. A gente tá montando, beleza, moçada? Então, por isso que vai ter esse delay de tempo. Vocês vão ver um dos pedaços do vídeo, tá a Triton, vai aparecer a Triton nesse vídeo. Então, 250 alinhando, o Centro Amarildo, infelizmente, já saiu. Infelizmente, ele não trabalha mais com a gente. Enfim, beleza? É que essa caminete aqui tem uns dois meses, ou mais de dois meses aqui já, beleza? Então, agora, começamos a terminar ela. Vamos montar certinho, deixar ela serviço top gun. Porque a gente corrigiu a lambança que o Zeba fez aqui. Entendeu? Então, tá vendo, moçada? O Zeba é assim, aquilo que eu digo. O Zeba trocou com a arredentada. Ele também conseguiu trocar. Mas olha a lambança que ele fez aí. É absurdo o que o Zeba faz. Beleza, moçada? Então, é isso. Daqui a pouco, daqui a pouco, não. Bicada no like. Digamos assim, essa caminete vai ter essa confusão cronológica dela, moçada. Que ela ficou dois meses na oficina, beleza? Ou mais. Vou dizer assim, pelo menos dois meses na oficina. Aí, moçada. Essa está sendo a semana do 2.5, ó. Uma 2.5. Branca. Uma 2.5 prata. E lá no canto, uma 2.5 preta. Lá no elevador do canto, ó. Lá naquele elevador da esquina. Fazendo revisão. Bomba d'água, irradiador e tudo mais. Semana da 2.5, moçada. É isso aí. Toyota Hilux. Motor 2.5. Acabou o serviço dela. Está pronta, moçada. Testada e aprovada. Trocou a bomba de alta. Limpou os bicos. Limpou o tanque. Descarbonizou. Acho que vocês conseguem ver ali, ó. Está vendo? Olha lá. Um bem no meio ali, até lá. No meio dos fios lá. Uma peça limpa. Aqui, a da descarbonização ali, ó. Olha lá. O coletor. Beleza, moçada? Então é isso aí. Hilux chegou aqui. Se eu não me engano, ela não funcionava, moçada. Tanque limpo. Pronto, moçada. Então, como já está virando tradição, a gente terminar os vídeos do BDA na rampa de alinhamento, moçada. Gostaram dessa ideia? Moçada, essa caminhonete, como vocês perceberam, eu falei no meio do vídeo. Ela está aqui já há uns dois meses, eu acredito. E aí, durante ela, ela seria um vídeo duplo. Aí teve outros vídeos juntos. Enfim, o vídeo da Triton se transformou num vídeo exclusivo da Triton. Enfim. Mas está aí, moçada. Vocês viram? A Zebice. O que o Zeba fez na montagem da Correia Dentada? Um absurdo. Lá no reservatório de água, aquela bucha que faltava. A gente colocou uma bucha lá, montou, colocou ela que faltava. Corrigiu o Zebice do Zeba, beleza, moçada? Então, Railux pronta. Vamos ligar ela para o cliente agora. E aí, sem mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes, classear. Terminando, moçada. Aqui, o Sinop é assim, moçada. É o trator passando para lá e para cá, tá vendo? Sempre deu um trator passando da rua. Beleza? Então, você vai do Railux? Quem gosta, o pessoal da Miturica é meio filmado aí. Bora lá, moçada. Trator Railux do motor 2.5, 4x4. Bomba, trocada, bicos revisados, tanque limpo, descarbonização, Correia Dentada. Alright, moçada. Então, é isso aí. E antes de encerrarmos o vídeo do BDA, o seu canal classear, a mensagem mais classearida das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal diz que não está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bomba, então não esquece de dar o celular, se inscrever no canal e trocar o sininho das notificações. Beijo! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Beleza? Não se inscreve ainda. Se inscreve aí, moçada. Dá essa força pra gente. Valeu!